Três setores, pode falar mais, tá? Mas três setores que todo investidor tem que ter na cara. No Brasil, banco, acho que... Quando você fala banco, banco digital ou banco tradicional? Banco tradicional, banco digital, se puder ficar longe, né? Às vezes é melhor pra você, tipo, ah, é bom ter um banco digital ali, mas não é obrigatório, é um setor que, inclusive, o cara pode ficar até fora. E esse negócio do Nubank, o IPO e tal, que estão falando, tá muito falado no Nubank, que tem muito usuário, né? O que você acha? Você acha que deve entrar? Você acha que vai ser bom? O que você pensa sobre isso? Eu não entro muito em IPO, não é o meu perfil, assim, mas é... Então, só pergunta o que vocês estão falando de banco digital. Como você viu, eu sou chato, né? É muito difícil entrar na minha carteira, não tem muita coisa. E eu acho que a proposta do Nubank é super legal, como o banco vai mudar a forma como os bancos tratam os clientes no Brasil, né? Acho que ele conseguiu revolucionar o mercado e tal. Mas como negócio, porra, tem um banco super lucrativo ali, sendo negociado por múltiplos ganhos e tal. Nubank só dá prejuízo, né? É o formato deles, é a ideia deles, né? Eu acho que o formato deles é baixar a taxa do Itaú, né? Então, assim, é fazer o Itaú dar menos lucro. Hoje eu vejo isso, fazer o Itaú, Bradesco e Santander dar menos lucro e não ter lucro. Então, eles estão conseguindo. E os caras estão assim. Só que não pagam as contas. É, eles têm investidor por trás, né? Então, até o Warren Buffett, acho que entrou como investidor do Nubank. Eles dão prejuízo, 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 mas daqui a pouco eles vêm para o IPO, captam bilhões de dólares. Não, e modificam o negócio. E o Gorinha fala assim, porra, agora... Ah, eles estão lá nos Estados Unidos e falam, porra, agora a gente é corretora. Agora, sei lá, banco de fintech, se quiser pegar, vem aqui. Ou, quando vier o Open Bank, monta seu banco pelo Nubank. Eles podem fazer qualquer coisa, então eles vão pivotar. Só que do jeito que está hoje, né? Beleza, tem alguém que está investindo ali pelo jeito que está hoje. Do jeito que está hoje, para mim, não me atrai ainda. Pô, pode ser que eles apresentem agora. E o Gorinha é uma puta ideia que a empresa melhore, né? Acontece, é porque as pessoas olham e falam assim, ai, aquela empresa mudou, revolucionou. Sim, mas ela era ruim, agora ela é boa. Local Web abriu, sendo uma empresa horrorosa, não me canto de falar. É uma empresa que se tornou boa, comprou a Vindy, comprou o meio de pagamento, comprou o celular o quê, agora ela é boa. Beleza, ela era horrível. Fundamentalmente, você entrou numa empresa ruim, você deu sorte que ela melhorou. Aí é sorte. Então, banco... Raul, banco, primeiro setor. Banco. E vamos lá, então... No Brasil. Vou te explorar um pouco mais. Eu não entraria em banco no Internacional, não. Tá. Qual banco está melhor posicionado hoje dos tradicionais? Melhor posicionado como banco, eu acho que o Bradesco. Melhor posicionado como holding, eu acho que a Itaúsa mesmo, né? Como holding é melhor. Porque você olha, tem não só em relação aos descontos, as coisas que as pessoas falam, porque eu acho que o desconto tem um risco maior também da holding, né? Mas eu acho que a Itaúsa em si, né? Muito diferente do Itaú, que é um banco até mais tradicional e tal. Acho que a Itaúsa, quando ela não abriu mão da parte da XP dela ali... Cara, parece que eles veem... A Itaúsa é o cérebro do Itaú, né? E se eu vou investir, eu prefiro o cérebro que o corpo. Então, você olha para o Itaú ali, parece que a qualquer momento ele joga ele fora. É uma forma mais barata de investir em Itaú, né? Mais ou menos. Porque, na verdade, não. Aquilo ali é a mesma coisa se você pegar... Não sei. É muito complicado isso. Você pega... Ou você compra o CEO de uma empresa, ou você compra a empresa. A Itaúsa é o CEO. Ela é o cérebro do Itaú. Ela é o que controla. Você tuba ou é inteligente, né? E essa queda nos dividendos agora de Itaúsa, te preocupa, Raul? Não, mas foi por causa das provisões e tal. Você não acha que eles estão agora pensando... Bom, pelo menos eu vi uma entrevista do CEO falando que eles querem agora colocar... Querem adquirir 14 empresas e tal. Querem comprar mais empresas. Compraram a Copa Gás, né? Parte da Copa Gás. Acho linda. É por isso que eu compro o cérebro. Exato. Não compro o corpo. Então, acho que eles estão indo para o modelo mais Berkshire, digamos assim, né? Vão colocar mais empresas embaixo ali da holding. E isso você não acha que pode virar uma empresa que pagava só dividendos, mas hoje ela pode buscar um crescimento ali, digamos assim? É o que eu gostaria. É o meu sonho. Só que eu acho que isso por hora fica muito na conversa ainda. Eu acho que assim... Eu invisto em Itaúsa realmente pensando nisso. Para quem quer investir em Itaú, eu falo sempre... Porra, investe em Itaú. Não vai investir em Itaúsa, porque Itaúsa é esse cérebro. E me parece muito que a Itaúsa já deu a entender várias vezes que ela acredita que as margens de banco vão cair, me parece que eles estão preparando para, sei lá, num futuro muito, muito distante, há 30 anos, 50 anos ali, larga o corpo para lá. Eu acho que essa é a ideia da Itaúsa mesmo, porque é a sobrevivência. Eles estão lutando pela sobrevivência da holding ali. E o segundo setor? É a parte. Cara, segundo setor, eu acho que assim, no Brasil, celulose, cara. Celulose é... Você prefere Clabin ou Suzano? Eu tenho as duas. Celulose, para mim, é um setor que, invariavelmente, ele é o futuro. Não tem como, para mim. Eu olho para o mundo... A Clabin está se preocupando muito com o ISD, tem feito falando muito sobre meio ambiente, se preocupando com isso, que também é um assunto muito falado. É um posicionamento. Mas a Suzano tem muita dívida, por exemplo? Todas elas. Todas as empresas de comodidade. Não te preocupa essa questão da dívida, excesso de dívida nessas empresas? Elas têm dívida e 100 anos. É aí que está, né? 100 anos pagando dividendo com dívida. Então, assim, não me preocupe nada. Você vai morrer e a Clabin vai estar aí, eu tenho certeza. Papel é uma coisa que a gente não vai deixar de usar nunca. É, você vai morrer e a Clabin e a Suzano vão estar lá, do mesmo jeito. O dono morreu e ela está lá. Então, assim, não importa muito você para a vida. E a Clabin não faz só embalagem. A Clabin é gigante. Ela tem várias receitas. E a celulose, ela não tem as aplicações só que a gente pensa. Hoje em dia, você fala assim, ah, celulose. Você pensa papel. Papel é... Cara, é o nada daquilo ali. Você pega, porra, quando é comércio e cresce, Clabin cresce. A caixa é feita de papelão. É craft liner. Quando você está vendo essas roupas e tudo isso, ah, não pode usar, sei lá o quê, não pode usar plástico. É Clabin de novo, sacola de papelão no supermercado. Então, assim... Acho que até é fralda também. Cara, é infinito. Todos os processos que a celulose é capaz de substituir no mundo, é infinito. E o mundo caminha cada vez mais para isso. E essa é uma daquelas loucuras, né? Tem coisa, tem setor que a gente acredita com base na loucura. Eu olho para o mundo e eu fico vendo a quantidade espantosa de papel. O que eu olho para todo lado é papel, 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 papel. E é celulose, celulose, celulose. Eu falo, cara, invariavelmente isso aqui não tem como dar errado. E o terceiro setor, Raul? Cara, então, beleza. Já falei banco, falei celulose. Banco e celulose. Olha, é sendo bem básico... Elétrica, você gosta? Eu gosto, mas eu não chamo elétrica... Eu não acho que elétrica é o setor do futuro, o setor indispensável, sei lá. Acho que o mundo está cada vez mais financeiro, isso está. Acho que o mundo está cada vez mais indo para os papéis, tanto para o e-commerce, você está na caixa, acho que isso está. E acho que o mundo está cada vez mais indo para a tecnologia. Então, quando eu olho para a empresa, eu vejo o mundo também, muito dessa maneira particular de ver as coisas. Mas eu vejo essas empresas... Sabe o que você vê em desenho animado, que uma empresa só virou tudo? Você já viu isso? Sim, sim. Você lembra do Wall-E, aquela empresa, tem uma marca só ali? Eu fico tentando também acertar que empresa é essa. Essa é uma coisa. Então, pô, um pouco de Google, Facebook e tal. Falo, cara, uma empresa, uma hora, ela vai controlar a nossa vida, a gente vai virar uns bonequinhos ali. E aí, pelo menos, é bom você ser sócio, porque na hora que der merda... Verdade. Eu tenho essa sensação, porque realmente, cara, do jeito que essas big tech estão crescendo, não tem nenhuma perspectiva de que elas vão parar de fazer isso. Aí o povo fala, ah, mas o governo vai intervir. Mas vai inovar o tempo todo, eles inovam o tempo todo. Não tem como, porque as pessoas... Eles nasceram com o cérebro, eu não sei. Não tem jeito. Eu acho que eles são... Não, o Facebook é loucura. É gigantesco. O Google, o Facebook, cara, o Google, a gente fica olhando só para o Facebook, porque o Facebook escolheu um mercado que é rede social. Aí o Facebook escolheu esse mercado ali. O Google, ele é tão filho da puta, que ele tá em tudo e você nem sabe que ele existe. É, tipo assim, você nem sabe, porque ele escolheu um caminho que não te vicia. Ele escolheu um caminho que ele não é enjoativo. Porque o que acontece? E o tanto que você pesquisa lá, tipo, tudo tá lá, né? Todo dia. O Google, ele é ferramenta e o Facebook é rede social. Esse é o maior perigo que tudo. Quantas redes sociais você viu nascer e morrer? Nossa, várias. Agora, quanto tempo dura uma ferramenta, cara? Pega uma chave de fenda e vê quanto tempo ela dura. Então, o caminho do Google sempre foi virar ferramenta. Então, ele é dono do seu e-mail, aquela coisa. Você fica... Você não quer trocar de serviço de e-mail, ninguém quer. É tão prático ali. Não, e você vai trocar essa porra? Você fica 20 anos usando e-mail, você não quer trocar. E aí, você vai... Porra, você bota uma coisa ali, você pesquisa no Google todo dia, ele te responde... E você não é viciado em Google. Você só usa ali um minuto, 30 segundos do seu dia. É o que ele quer. Você vai ali no YouTube, você bota só um negócio que você quer aprender e vaza. Ele não tá competindo pra você ficar viciado, pra você ficar refém daquilo ali. O algoritmo deles é pra se tornar uma ferramenta indispensável. É só isso. Ele quer ser a chave de fenda do planeta. Então, ele fica ali sempre, né? Ele quer cadastrar toda a informação do mundo de maneira que ele não te incomode. Sabe aquele negócio que você fala assim, não mexe não, tá tudo... Deixa desse jeito. Você não quer que nada que o Google faz seja substituído. E você sempre tá reclamando do Facebook. É impressionante. O tanto que o Facebook tá sempre na corda bamba e o Google tá sempre estabelecido. Então, são três setores. Banco, celulose e tecnologia. São três setores que todo investidor tem que ter. Essa é a tecnologia aplicada à vida prática humana. Mas tecnologia lá fora. Porque tecnologia hoje não é setor, né? Sim. E você falou um ponto importante. Quando a gente fala em tecnologia, a gente acaba lembrando das big techs lá fora. Porque aqui no Brasil a gente tem pouca opção de tecnologia, né, Raul? Você pode citar um case de tecnologia aqui que você gosta aqui no Brasil? Sim, que é mercado financeiro, né, cara? Animal ali. Quando você olha pra sim, que é porra... Tá barata, você acha? Vale a pena entrar agora? Cara, que doideira. Barata não. Essa empresa de tecnologia é barata. Não existe, né? Mas assim, olha que doido. Então, é o seguinte. A gente sabe que existe um processo de revolução nos bancos brasileiros. A gente sabe disso. Não tem como parar mais. Tá ali no Banking, pra sei lá na onde, caralho. A gente sabe que vai vir um Open Banking no Brasil. Já veio o Pix ali, já tá vindo a galera, tarará. Qual que é a única empresa hoje que tem software pro sistema financeiro no Brasil, robusto do jeito que é necessário? É a Sinkia. E aí fica todo mundo assim, ah, eu tenho dúvidas se Sinkia vai dar certo. Você tem a Tots correndo ali também, né? Tô correndo atrás de quê? A Tots tá correndo atrás dos dois mil softwares que ela inventou, pra advogado, pra tudo quanto é setor. Ela tá brigando sabe com quem? Com um Conta Azul, que vem ali que é um software só pra contador. Agora ela tá fodida que ela tem mil softwares pra dar manutenção e os caras criando funcionalidade nova todo dia. Aí você abre seu celular, tem um software agora só de edição, sei lá do quê. Tem um software agora só pra pessoa que é fazer book de agência de modelo. Tem um software agora só pra fotógrafo. É aquela coisa, não dá pra fazer tudo, né? Porque se você fizer muitas funções, você vai provavelmente ser mediano em todas e não dá pra ser mediano. E a Tots briga bem. Você tem que ser grande, né? A Tots briga bem, mas assim, é impossível. Ou ela muda o ramo de negócio dela, ou ela tá fodida. Não tem como você ser a única empresa de software pro mundo velho de software desse. Ela vai ter que escolher aquelas linhas de receita ali, né? Que são mais rentáveis, pra mim é isso. E vai ter que ficar com elas. Ela não vai conseguir ser o software que se adapta na mesma velocidade, porque todo dia tem um menino agora dentro do quarto querendo um software pra alguma coisa. Sim. E vai pegar. E ele vai conseguir tomar uma fatia micro dela ali. Ele não consegue pegar 1%. Ele pega 0,1%. Sim. Só que aí tem 200 meninos desses. 200 bonecos. 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 Tchau.